Para ti, me acolto. Foi para ti que desfolhei a chuva, para ti soltei o perfume da terra, Toquei no nada e para ti foi tudo. Para ti criei todas as palavras e todas me faltaram, No minuto em que talhei o sabor do sempre. Para ti dei voz às minhas mãos, abri os gomos do tempo, Assaltei o mundo e pensei que tudo estava em nós. Nesse doce engano de todos sermos donos, sem nada termos, Simplesmente porque era de noite e não dormíamos. Eu desci em teu peito para me procurar E antes que a escuridão nos se enchisse a cintura, Ficávamos nos olhos, vivendo de um só, amando de uma só vida. Ficávamos nos olhos, vivendo de um só, amando de um só, amando de um só, amando de um só.